A broca do café é um problema sério que atinge as lavouras. O principal prejuízo dessa praga é a destruição parcial ou total dos grãos, que são perfurados e comidos pelas larvas do inseto. Com isso ocorre perda de peso e do rendimento dos frutos. Além disso, o ataque da broca provoca a queda dos grãos novos, representando uma perda adicional na produtividade. Outro prejuízo é com a perda de qualidade do café, pois grãos brocados representam defeitos, significando um tipo pior do café na fase de classificação. Para controlar essa praga é muito importante, após a colheita, realizar a catação de frutos remanescentes nos pés de café e fazer a varrição, que consiste em juntar e recolher os frutos de café caídos ao chão. Estamos chegando no final da colheita de 2021. Muito importante, nesse momento, ficar atento à sobra de café na lavoura, a importância de fazer um repasse bem feito, deixar o mínimo possível, tanto na planta, e fazer o repasse. A gente, normalmente, a gente fala para até soprar, recolher com a máquina e deixar o mínimo possível para não ter problema para frente. Quanto mais café que ele deixar, tanto na planta e no chão, a broca fica até 100 dias nesse fruto. Quando começa a nova florada, que começa o chumbinho, essa broca dá uma nova revoada e começa a perfurar os frutos. A varrição bem feita resulta em uma menor população da praga para a safra seguinte, sendo, portanto, uma prática cultural muito indicada para auxiliar no controle da broca. Antigamente, nós tínhamos problema de broca. Aí, depois que a coxupé se instalou em Monte Carmelo, e aí, com os agrônomos, eles ensinaram a gente, explicaram. Depois da colheita, a gente faz o repasse e cata manual também, e cata tudo bem do chão, e a gente já não tem tanto problema. E usando produto biológico Balvéria, já uns 5 anos, então, zera a broca, né? As melhores condições para o ataque da broca ocorrem em zonas de clima mais quente. Pois nessa situação, o inseto tem seu ciclo de ovo a adulto em tempo reduzido, condicionando o maior número de gerações no ano, e com isso resultando em maior população do inseto e maior ataque. Gostou desse vídeo? Então acompanha a Coxupé pelas redes sociais. Até a próxima!